Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha maravilhosa de uma linha de produtos que é surreal, gente. É maravilhoso pra você que tem problemas com crescimento, sabe? Quando você nota aquele crescimento mais lento no seu cabelo, né? Ou uma quebra, sabe? Quando o seu fio ele tá elástico, tá se quebrando, tá abrindo muitas pontas duplas, tá fraco, quebradiço, sem brilho, sem balanço. Essa linha é pra você e também pra quem tem problemas de queda. Nossa, olha só que linha maravilhosa, né? Pra tantas coisas. Então, gente, a linha que eu vim trazer hoje pra vocês é a linha da Oh My Cosmetics, que é essa daqui. Essa linha maravilhosa aqui, gente, olha, que fala cresce mais que tá pouco. Então, pra você que é a louca do crescimento também, que é virar uma rapunzel, aqui até fala, vocês estão conseguindo ver, aspirantes a rapunzel. Então, assim, olha, é maravilhosa pra quem quer ter o cabelo, assim, crescendo lindamente forte. Primeiramente, já se inscreve no canal, já deixa aquele like lindo, que eu amo, isso me ajuda muito pra que esse vídeo alcance mais pessoas, ajuda com o meu trabalho, pra que esse canal cresça, me motiva muito a gravar mais conteúdo aqui pra vocês, tá? Deixa um comentário, se inscreve no canal, eu já falei. E vamos lá pro vídeo. Primeiramente, gente, eu vou falar do shampoo, que, assim, ele tem um cheirinho muito gostoso, muito gostoso mesmo, gente. Ele tem um cheirinho muito bom, muito bom. Parece doce, sabe? Um cheirinho, assim, de bala. Ah, é muito gostoso. E ele tem uma consistência peroladinha, não sei se dá pra ver, mas ele espuma super, super bem. Então, é maravilhoso. Aqui, bem na frente, já falo aqui, nessa frase, que esse shampoo não faz milagre, faz crescer. Então, por exemplo, ele vai ajudar o seu cabelo a atingir o potencial de crescimento dele, o crescimento saudável. A gente, normalmente, pessoas que têm problemas com queda de cabelo, quando o cabelo, ele vai caindo, quando nasce um outro no lugar, ele tende a nascer mais fino e mais quebradiço. Então, quando você usa shampoos específicos pra esse problema, o seu fio, ele vai crescer mais forte, mais saudável e vai evitar que você sofra uma quebra e até mesmo, né, uma queda aí fora do normal, tá? A nossa missão foi criar uma linha que faz o cabelo crescer de verdade, cresce mais que tá pouco, dá a força que seu cabelo precisa para crescer saudável e brilhante. Não tem mágica, tem fórmula power. Então, aqui diz que o shampoo tem extrato de algas vermelhas, pantenol e biotina. São ativos que ajudam, em conjunto, a estabelecer um crescimento saudável no fio. Então, a fórmula, só com esses ativos, já proporciona um resultado maravilhoso. Também nos fios, você sente a raiz bem soltinha, bem brilhosa. Não sei se dá pra ver, eu usei ele da última vez, olha, não tem... Super brilhosa, então é muito bom mesmo. Auxilia no crescimento associado a hábitos saudáveis. Então, ele vai se unir com seus hábitos saudáveis no seu dia a dia. Até uma boa alimentação, uma qualidade de vida muito boa. Lembrando que se o seu emocional não tá bem, se a sua alimentação não tá bem, não adianta você usar um shampoo pra crescimento, um tônico pra crescimento, que você não vai ver tanta diferença. Então, crescimento de cabelo, você deve trabalhar todas as áreas da sua vida. O que eu vou falar pra vocês é sobre a máscara. A máscara capilar, ela vem pra tratar o fio, né, que ela vai dar aquela força, aquela encorpada, como tá bem escrito aqui atrás. Então, muito, muito, muito boa. Não sei se vocês percebem como, né, tá bem encorpado aqui. Bem cheio, bem encorpado, é maravilhoso. É uma máscara, assim, que é liberada para low pool, tá? Então, você pode usar, pra quem faz essa técnica, pode usar ela normalmente, que ela é muito boa. Ela também é muito, muito cheirosa. Mesmo cheirinho do shampoo. E ela tem uma consistência mediana, não é grossa, mas também não muito líquida, sabe? Mas, gente, vou avisando que quando você aplica ela no cabelo, ele luva super bem. E você sente o cabelo observando todo o produto. É maravilhoso. Ele desmaia na hora, na hora mesmo. O último da linha aqui que eu testei também foi o condicionador. Ele vem pra estar selando o tratamento da máscara nos fios. Tá lembrando que todos os três, eles possuem os mesmos ativos, que é algas vermelhas, pantenol e biotina. São ótimos para o crescimento e também pro fortalecimento e hidratação dos fios. Então, é muito... É primordial que você sempre utilize o condicionador, porque ele trata a parte mais externa do fio. Ele trata a cutícula. Já a máscara, ela vem tratando a parte interna, que é o córtex. Então, você precisa fazer esse tratamento completo, tá bom? Tem algumas máscaras que já fazem o efeito de um condicionador e você sente o cabelo ali derretendo, assim, na hora que você enxágua. Mas, tudo vai ser sensorial, tá? Cutícula, você sente que ela tá bem tratada, que ela tá boa. Quando já mesmo não enxágue, seu cabelo tá macio, deslizando, sua mão tá... Você não sente nenhum aspecto áspero. Você sente, literalmente, o seu cabelo bem molinho, derretendo mesmo. Então, sentiu isso? Não precisa de condicionador. Não sentiu? Aplique um condicionador, que isso quer dizer que a sua cutícula ainda tá gritando ali, ó. Pedindo pra selar, pedindo pra ser tratada, tá bom? Por último, na aplicação, não faz parte da linha, mas eu utilizei o finalizador de uma linha também da Omai, que é Desmaia Sem Dó Nem Piedade. Adoro os nomes dela. É muito criativo. Como essa linha, ela não veio pra mim com um finalizador, eu recebi essa linha da loja Perfumaria Sul-Americana, né? É uma loja aqui da minha cidade. Então, se você é de Sete Lagoas, pode ir lá. Os preços são muito acessíveis. Então, tem várias linhas, assim, de vários produtos, não só da Omai, mas de várias outras linhas, né? Tem uma diversidade de produtos muito grande. Realmente, pra quem mora aqui em Sete Lagoas, faz muita falta você encontrar lojas que têm uma diversidade de produtos diferentes, muito grande. E lá tem, e preço acessível, tá? Esse finalizador é muito bom, gente. Tem proteção térmica, um cheirinho muito, muito top de rica. E ele é muito bom, muito bom. Agora, vamos lá pra aplicação, que eu sei que vocês amam assistir a aplicação. Não sei o que que é isso que vocês têm, que vocês adoram ver eu aplicando no meu cabelo. Então, vamos lá. Vocês vão ver. O resultado já é esse. Mas, ainda assim, eu vou mostrar no vídeo o resultado com mais detalhes, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.